E aí, pessoal, boa noite pra todos. Agora a gente começa a gravação, agora é oficial. Quem está vendo a gravação depois, hoje é um dia muito importante, onde você vai ver todo o processo onde você vai atuar, como você vai fazer pra organizar as coisas, pra que você possa atuar lá na sua igreja, tá? Lembrando o detalhe, essa gravação, ela vai servir pra dois ambientes. Vai servir pro projeto que a gente tem social com o Ministério da Mulher, tá? E essas gravações também servirão pra um outro projeto na área social que nós temos com casa terapêuticas, tá? Então, é o mesmo projeto. Nós vamos ter o projeto atendendo as mulheres dentro da igreja adventista e nós vamos estar capacitando duas pessoas, dois dependentes, ou duas pessoas que trabalham como monitores dentro das caixas de recuperação, e aí eles serão treinados também no mesmo estilo que nós estamos fazendo, tá? Então, ele vai pegar esses dois lados, esses dois projetos, o livro de drogas e o projeto Mulheres que Curam, tá bom? Então, sejam bem-vindos, eu vou passar logo já pro conteúdo. Então, deixa eu colocar aqui as anotações e vamos lá pra gente poder ganhar tempo. Então, beleza. Hoje, então, é dia 16. Peraí. Hoje é dia 16 de agosto. Nossa reunião está começando às 8h25. Nós começamos atrasados, tá bom? Era pra ser às 8h, a gente sempre começa às 8h15. Aí hoje nós nos atrasamos um pouquinho. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso deixar claro e tirar dúvidas. Primeira coisa é o contrato e o acesso. Então, como é que funciona isso daqui? Você vai conversar com o João. O João, ele vai produzir o seu contrato. Você fez a assinatura, ele já te dá o acesso aos cursos, né? Lembrando que os alunos desses projetos terão uma área especial. Por quê? Vão ter treinamentos que as outras pessoas não têm acesso e vocês terão. Então, além da formação normal, vocês terão uma formação que é específica para projeto social, tá? É específica para a gente trabalhar com pessoas focadas para uma área. Qual é essa área? Criação de renda, pessoas que estejam trabalhando em locais onde você tem um poder aquisitivo bem menor, onde você vai ter pessoas que estão no grupo de risco ali, que é onde você tem que trabalhar com mais propriedade, onde o governo muitas vezes está afastado e a gente vai chegando, né? Levando esses projetos para poder auxiliar. Então, é um trabalho diferenciado, tá? Vocês vão ter acesso a um outro programa que a gente vai começar a colocar a partir das gravações que nós temos aqui. Então, a primeira coisa, você vai entrar em contato com o João, quem te trouxe vai te dar o contato para o João, quem selecionou você, por exemplo, quem está vindo para o Ministério da Mulher é a Maruza, quem está nas casas terapêuticas é o dono da casa. Então, o Alexandre lá em São Paulo, o Cleiton aqui no Espírito Santo e o André aqui no Espírito Santo. São três casas que serão atendidas agora. Duas casas já em funcionamento e uma que vai começar o funcionamento nos meses a seguir aí. Tá? Então, você vai entrar em contato com o João, o João vai fazer o seu contrato e vai liberar lá. Isso aqui é bem simples. Quando ele manda o convite, vai para o teu e-mail e você aceita o lá. Lembrando que primeiro tem que ter a assinatura do contrato, tá? Outro lembrete é que quem está trabalhando na parte social, você recebe uma bolsa de 85%, tá? O seu... Na realidade, vai dar mais de 85%. Vocês vão pagar menos, vai chegar no final a quase 7%, porque a gente tem outros cursos que vamos colocar para vocês. Mas a ideia é que você recebe uma bolsa e, por causa da bolsa, no lugar de você pagar quase 4 mil reais, você vai estar pagando 12 parcelas de 45 reais no boleto. Ou você paga 450 à vista. Beleza? E aí, a pessoa que te concedeu a bolsa, então é importante lembrar disso, que a bolsa é dada pelo Instituto Advento. Agora, se você está recebendo a bolsa por uma instituição, ou você está recebendo via igreja, a Maruza, no Ministério da Mulher, está te entregando, ou você está recebendo via casa. E aí, essa instituição que te deu a bolsa, que selecionou você para a bolsa, você, então, tem uma obrigação moral com essas pessoas de fazer atendimentos gratuitos lá no projeto deles, seja na igreja, seja na casa. E esses atendimentos gratuitos são 40 atendimentos, tá bom? Mais as palestras, workshops, os eventos. Eu vou colocar eventos. Lembrando de um detalhe. E aqui eu vou parar aqui para explicar um detalhe. Deixa, deixa, está certo. Uma coisa que eu acho bem legal de quem está chegando e está fazendo esse programa, é bom lembrar o seguinte, quando você está fazendo esse programa, que você está fazendo os atendimentos e fazendo a parte dos eventos lá, os eventos e os atendimentos, vai te preparar como profissional. Então, é bom lembrar que você vai ter uma experiência legal, e enquanto você estiver atendendo as pessoas na igreja ou na casa, de graça, né, gratuitos, 40 atendimentos que você tem lá, você pode, sim, estar desenvolvendo à parte, em outro local, atendimentos com valores menores e ganhando para isso. Por quê? Porque você vai ser uma profissional, você vai ser um profissional de terapia, você vai ter o seu registro profissional para poder atuar. Então, nesse momento, agora, eu vou parar para ver se tem alguma dúvida, vou colocar todo mundo aqui. Tem alguma dúvida sobre contrato? Tem alguma dúvida sobre... Eu fechei o áudio de todo mundo, pode abrir nas dúvidas, sobre contrato e acesso. Tem alguma dúvida sobre isso? Então, lembra que você foi escolhido por alguém, aí, por exemplo, o Alexandre vai dar os nomes das pessoas, os documentos, o João vai fazer, o João só trabalha de manhã, tá? Então, se mandar mensagem para ele agora à noite ou à tarde, ele responde no outro dia de manhã. Então, o João é só de manhã. Então, manda para ele, ele vai te dar o contrato, através do contrato, você tem acesso ao curso normal. Ah, ganhei bolsa, é diferente? Não, você vai ter o mesmo curso de quem paga integral. A única diferença é, você vai ter algo a mais. Além da formação normal, como vocês vão estar em ambientes onde as pessoas necessitam de um treinamento mais focado para geração de renda? Porque, por exemplo, quem está na casa ou quem está em bairros que precisam de ajuda, muitas vezes aquela mulher, aquele esposo, aquela família, precisa de um apoio para eles desenvolverem renda. E vocês terão um treinamento para desenvolver renda em locais onde você pode agilizar isso daí. Tá bom? Ficou claro? Tem alguma pergunta sobre esse primeiro bloco? Fechamos, tá numa boa? Fechou, Brintinho? Então, eu vou parar a gravação desse bloco para quem estiver vindo depois poder pegar ponto a ponto. Pode falar, Priscila. Deixa eu te perguntar. Se eu não conseguir acesso no meu e-mail para me assinar, eu tenho que assinar, né? Eu ainda não assinei. Então, a assinatura é muito simples. O que vai acontecer? Vai ser enviado um e-mail para você, aí você clica lá para assinar. Aí ele abre uma telinha para você colocar um código. Aí ele te manda outro e-mail com código. Aí é só você abrir o e-mail de novo, copiar o código que está lá e põe na tela onde pede o código. É só isso. Entendeu a ideia? Se tiver dúvida, o João... Você pode marcar com o João. O João está fazendo isso com algumas mulheres. Falaram, ah, eu não estou sabendo fazer. O João pega e faz passo a passo. Ó, vai lá, anota o número. Vai lá, clica agora. Ele está indo passo a passo. O João é o cara que ajuda vocês nisso daí. É só marcar com ele na parte da manhã. Pode falar. Olá, boa noite. Sou a Ediane, Salvador Bahia. E eu estou tendo uma certa dificuldade. Já acessei tudo certinho, já comecei a primeira aula. Mas quando eu retornei para o e-mail, eu não consigo visualizar. A aula seguinte, ou o vídeo seguinte, o que é que eu faço? Tá, vamos fazer uma... Eu vou acessar aqui para quem nunca acessou. Olha só. Deixa eu abrir aqui. Se vocês tiverem qualquer problema, olha só o que vocês vão fazer. Ah, eu não sei como entrar. Você vai entrar no site do Instituto Advento, tá? E no site do Instituto, seja via celular, notebook, do jeito que for. Você entrou no site, desce um pouquinho. Aí vai estar aqui, ó. Plataforma EAD. Exclusivo para alunos. É só você vir aqui, ó. Acesse agora. Você vai clicar, seja no celular, seja... Clicou aqui, ele já vai abrir a plataforma para você. Aí vai te dar o login e senha, né? Aí você desce para ver os cursos que você tem. Eu tenho mais de 80 cursos aqui, né? Um... Aí vai ter os cursos que você tem com a gente aqui. Tá bom? Eu devo ter uns quase 90 cursos. Porque tantos cursos que eu já comprei, os cursos do estudo. Então, por exemplo, vou pegar aqui o especialista. Especialista. Ó, eu mando procurar. Ele vai aparecer aqui todos os especialistas, ó. Esses dois é o curso que vocês vão ter. Inteligência Financeira e Inteligência Emocional. Tá bom? Aí aqui você clicou, ele já vai abrir cada curso e você vai dando sequência lá. Quem está atuando, quem está no celular, eu indico vocês pegarem... vocês vão baixar o aplicativo Nutro. Quem acessa por celular, a minha indicação é você baixar o app Nutro. porque o Nutro é bem mais fácil. Quem está acessando via celular, tem que acessar pelo navegador. Nossa! Só Jesus na causa. Porque tem que ficar aumentando o Nutro ou não. Ele já mostra direto, ele já é para quem está acessando via celular. Então, quem vai fazer o acesso, passa por aqui. Beleza? Alguma outra pergunta, gente? Esses cursos só é... só é mandado via... É tudo online. Não, não, eu sei. Mas é... E-mail? Para você ter o acesso, para começar, é via e-mail. Porque você tem que login e senha. Aí a pessoa manda para o teu e-mail e você vai lá e faz. Mas qualquer dúvida para acesso, dá um toque. João, não estou conseguindo fazer. Ele faz junto com você. Ele já ajudou pessoas passo a passo. Ele é o suporte. Então, João, senta com você e faz para você passo a passo. Mas tem que ter e-mail. Antes de começar o curso, eu vou ter que aprender a mexer em e-mail. Vai. Fazer o e-mail. Porque até então, eu já fiz minha inscrição, já está tudo certinho, né? Graças a Deus. Só que eu botei o e-mail do meu filho. E como o meu filho trabalha... Não, não aconteceu. Aí está com a minha dificuldade. Não, fala com o João. Quem for criar, crie no Gmail. O Gmail é melhor para vocês. Por quê? Porque no futuro você pode ter canal do YouTube, você pode ter o do Google Drive. Tem um monte de serviços que vocês podem ter. Então, façam no Gmail. Até por segurança. Hotmail eu já tive problema. Várias pessoas eu trabalhava com tecnologia. O melhor que tem hoje é o Gmail. O mais seguro, que te dá mais coisas para você, mais serviços. Tudo de graça. E tem data para já estar começando a mandar esses cursos? Na realidade, já está liberado para vocês, né? Então, assim, como a gente vai começar a partir de hoje, mostrar para vocês como atuar dentro das igrejas, quanto mais das igrejas e das casas, quanto mais rápido vocês tiverem, melhor para você. Até para quem quer fazer renda. Sim, já conheço. Gente, coloca uma coisa na sua cabeça. A minha parte eu já fiz. Eu vou dar os treinamentos, que são os treinamentos à noite. Agora, é com vocês. Se vocês vão transformar as vidas e vão transformar a vida de vocês, eu queria colocar um depoimento. A primeira vez, o primeiro curso que eu fiz, eu só tinha dinheiro. Eu tinha dinheiro para pagar a primeira mensalidade. que era quase R$500. E eu ia pagar 10 parcelas de R$500. E eu só tinha a primeira. E eu fui fazer o curso e coloquei uma coisa na minha cabeça. O primeiro mês eu vou pagar. O segundo mês, esse curso tem que se pagar. Então, vocês, por exemplo, que estão no projeto social, se você atender uma pessoa, uma pessoa, você já vai poder cobrar dela, por exemplo, R$30, R$40, R$50 por sessão. E no mês, você vai dar quatro sessões. Se você não for cobrar a cada sessão, a pessoa for parcelar, beleza. Mas, no mínimo, R$50 você vai receber. Então, seja, você pode atender uma pessoa, ela te pagando, você enfia a cara nas primeiras dois meses, e um mês e meio você consegue fechar. Tem alunos, eu tive alunos que tirou férias e enfiou a cara, de manhã em à tarde. Um mês, ele deixou tudo pronto. A maioria fica de um mês e meio, dois meses, consegue fechar. Agora, isso tudo vai depender de você. Então, no meu caso, quando chegou no segundo mês, quando estava no segundo mês, eu já tinha provocado o dinheiro. No terceiro mês que eu tinha feito o curso, eu já estava atendendo, eu estava atendendo tanto já, eu já estava mexendo, que no terceiro, foi terceiro para o quarto mês, que eu já tinha o dinheiro todo para pagar todo o meu curso. Então, assim, depende do foco que você está colocando. Lembra que depende de você, é você que tem que direcionar, é você que tem que falar, vou fazer, vou atender, estou lá. É fácil? Não, não é fácil. Por quê? Porque você nunca fez. Mas nada que você fez na vida, você chegou lá sabendo fazer. Então, tem gente falando assim, ah, mas Marcos, eu fui para a aula, como é que eu atendo? Atendendo. Como? Indo atender. Você só aprendeu falar, falando. Você só aprendeu ler, lendo. Você só aprendeu dirigir, dirigindo. Aí as pessoas querem aprender a atender, sem atender. Não tem lógica. Só vai aprender pregar, quem vai pregar, quem nunca pregou, não sabe pregar, não sabe como é que chega lá na frente, pega o microfone para falar. E não vai saber. Só vai saber quando for lá na frente. Então, assim, a gente, o ser humano, aprende por imitação e aprende fazendo. A gente só aprende fazendo, não tem como. Não existe aprendizado sem o fazer. Não existe. Eu tenho que fazer. Então, por que que eu estou falando que para vocês, o melhor programa para você virar fera é o que vocês estão pegando? Porque vocês vão pôr na prática. A ideia é que vocês vão pro batente. Então, eu sei que isso prepara a pessoa mesmo. Por quê? Porque eu fiz isso. Aí, alguém pode falar bem assim, ah, você está falando porque você cobra. Não. Como eu aprendi que eu só sei e eu só sou excelente naquilo que eu faço, repetindo, o que que eu fiz lá no início? Eu queria atender. aí eu queria atender, por exemplo, adolescentes e jovens. Sabe o que eu fiz? Procurei, na época, eu trabalhava para rádio, eu tinha uma empresa de tecnologia que atendia a Rádio Novo Tempo e as escolas adventistas aqui do Estado do Espírito Santo. O que que eu fiz? Eu fui até as escolas, fui na escola de Vitória, quem é aqui do Espírito Santo conhece, Colégio Adventista de Vitória, cheguei para a coordenadora, falei, ó, quero atender 30, 35 alunos. Falei, tá bom. Aí, eu comecei a atender fazendo programas com vários alunos e depois atendi eles separados. Fiz com eles em Vitória, fui para a Escola da Serra, Escola Adventista da Serra, atendi mais 35 alunos lá. Depois eu atendi mais 5 fora. Ou seja, eu atendi 75 adolescentes e jovens. Então, se qualquer pessoa aqui dentro do grupo fala bem assim, mas Marcos, 40 é muita gente, não me racha a cara. Eu não recebi bolsa, e eu fui lá atender. Isso só na escola. Fora as mulheres, fora projetos que eu atendi de mulheres, homens, casais. Eu devo ter atendido de forma gratuita, eu acredito que quase 300 pessoas. Só que tem um detalhe, eu fazia tanto, 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 porque eu sabia o seguinte, quanto mais eu repetia aquilo, mais fera eu ia me tornar. Então, na hora que a pessoa chegasse com o dinheiro na mão para pagar a sessão, ele ia receber um bom serviço do outro lado. Então, eu me fiz, eu fui, 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 fui até, lembrando de um detalhe, antes de eu criar o método, eu era aluno. Eu aplicava o método que me ensinaram, depois que eu desenvolvi o meu. Mas eu enfiei as caras. Então, quer ser bom, quer ser excelente, quer ser fora da curva, ou seja, cara bom mesmo, aquela mulher que vai transformar vidas, atenda. E muita gente, muita, 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 pregue muito, fale muito, faça muito. Você vai ficar fera naquilo que você faz. Alguma pergunta sobre acesso e sobre contrato? Posso fechar esse vídeo? Não vou correr, não. vou devagar para não ter dúvidas. Então, beleza. Estamos fechando esse vídeo e vamos para o próximo.